E o programa Amigos TV tem a honra de apresentar esse super quadro, é um dos quadros que eu mais curto aqui no programa, que é direto do Mercado das Pugas. Você sabe o que é Mercado das Pugas? Sabe aquelas lembranças quando a gente morava com a avó, com a mãe, era criança? Tudo isso, o imaginável e o inimaginável, você vai encontrar lá. Curiosidades, relíquias, totais antiguidades. Mas isso, quem vai explicar, é meu amigo Jefferson, direto do Mercado das Pugas. Vem Jefferson! Ô JC, agradeço por chamar. Aqui é o Mercado das Pugas. Temos 3 mil metros e mais de 100 mil itens para mostrar para você. Mas hoje nós vamos falar sobre espelhos e seus reflexos. Também sua história. Fique aí! Espelho, espelho meu. Existe algum espelho mais bonito que este meu? Ah sim, tem muitos espelhos aí para você. Todo esse sortido. Mas tem muita história aí, desde a antiga Pérsia, da Idade de Bronze, para mostrar para você. No Antigo Egito, há 3 mil anos antes de Cristo, as bandejas de bronze, bem polidas, faziam os seus reflexos, como também na China, há 2 mil anos antes de Cristo. E lá, existiam algumas crenças, na Antiguidade, de que os espelhos, os reflexos apresentavam sim a alma, a natureza, a bondade do ser humano e sua alma. E até por isso que os vampiros não apareciam em seus reflexos. Antes disso, só se conhecia o reflexo das águas. Mas exatamente por isso, na mitologia grega, se diz que Narciso, de tão belo que era, e não tinha nenhuma pretendente à sua altura, após uma caçada fatigante, se inclinou num lago para tomar água. E aí, com isso, viu seu reflexo, não entendia o que era, se apaixonou por essa figura e, por não ter nenhuma resposta, ele morreu de tristeza. Em Veneza, em 1373, na Itália, havia uma mistura de mercúrio e estanho, em um plano de vidro, que dava seu reflexo, mas não com tanta perfeição, e também seu custo é muito alto, além de tóxico. Veja esse, esse espelho remonta aí, de 1880 a 1920. Esse é um modelo estilo italiano, com bisotê largo, oitavado, 5 centímetros de bisotê. Mas foi um alemão, Justus von Liebig, que em 1873 inventou o nitrato de prata, com uma mistura que deu a liga necessária para fixar no espelho, no vidro. E assim, com uma camada de cobre, conseguiu perpetuar, por muito tempo, o reflexo com muita qualidade. E assim, popularizando o espelho, tornando acessível a toda a população e ao mundo. E aqui você tem uma volta ao mundo em estilos de espelho, dos mais entalhados, trovais, retangulares, estilos do 15, também dourados, folhas de ouro, prata ou cobre. Bem, aqui você encontra muitas opções. E para exemplificar, temos aqui um espelho marroquino. Veja que interessante. Aqui tem até as escovas para tirar a penugem de suas vestes. As molduras vestem nos espelhos, com bizotê, sem bizotê, em talhadas, em buia, por exemplo. Esta é uma moldura feita por um italiano, especial, maravilhosamente detalhada. Aqui temos mais alguns outros modelos de espelhos. Mas lembra, pessoal, ele veste personalidade, requinte e beleza ao seu ambiente. Aumentam até a dimensão. Lembrando que o Live Shop Deu Negócio também tem espelhos. Lá no Instagram, às terças-feiras, às 8 horas, aguardo você. Lá vai ter muitas oportunidades para você ver. E semana que vem tem mais. Mais oportunidades, histórias, conteúdo com você. JC, convide seus amigos aí para conhecer lá o mercado das flúas escritivas no Instagram. Espero vocês lá. Tchau, tchau.